E aí cachorrada, beleza? Eu sou o Botagão e eu estou aqui para comentar as novas cores do cabelo do Felipe Neto, as novas primeiras, entendeu? Então vamos lá galera, vamos curtir e dar risada nesses vídeos, tá legal? Vamos ver as novas primeiras cores do cabelo do Felipe Neto, entendeu? Uma cheiradinha aí? Joga pro vídeo! Essa é a número 2, vamos! Vamos ver! 5, 4, 3, 2, 1! Que? Azul? Pequeno, super combinou com o seu tom de pele! E agora tá aí! Você está preparado? O que será visto? Não poderá ser! Essa é a terceira cor! 3, 2, 1! Rosa! Pantera cor de rosa! Agora fala aí! Como é que eu saio na rua agora? O que eu me tornei? É a cor número 5. Vamos ver. Um gambá? Mano, 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 tô com vigor de ser na rua. Olha o que que vocês me fizeram fazer! Gambá, gambá! Tem ouro, tem preto, tem rosa, tem azul! Começou a era de 11 milhões aqui no canal! Vão ter que me aturar de cabelo verde até os 12 agora! É o pica-pau! Bom, galera, a intenção foi virar no vermelho! Então, galera, a gente tentou acertar no vermelho, mas ficou meio que um vinho rosa, magenta, quase lá! E a gente vai fazer outras tinturas pra poder chegar no vermelho certo! Por enquanto vocês vão ver os vídeos com essa cor aqui mesmo! Preparados pra ver o resultado, eu vou revelar! Vocês não esperavam por isso! 3, 2, 1, e... Tchau! Pois é, galera, eu sei que vocês estavam esperando um lilás ou laranja, Porém, quase laranja, mas na verdade tá rosa com amarelo! Aê! Ó, lilás! Cabe o lilás! Ô, 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 ô! Cara, eu tava muito ansioso pra fazer essa cor de cabelo! Estão preparados? Ih, tá escuro! Vocês estão preparados? Ah, a cor verde! 1, 2, 3, e... Tchau! Brasileiro! Brasileiro! Que nessa copa, coitado, foi embora! Gente, fica da situação brasileira! Aí você fala assim, tá, Felipe, tá normal! Tá colorido, mas tá normal! Calma que a gente vai agora pra luz negra! Ó, agora vamos lá pra luz negra! Pra gente ver... Brilho escuro, cabelo dele! Você vai gostar! Uhum! Ah, vamos lá! Uhum! Vamos ver! Ih, olha! É um vagarubo! Vagarubo! Uhum! Que respeita! Me respeita! Pagando! Então, amigos! Essas foram as melhores cores que eu achei do cabelo do Felipe Neto! Se você já gostou de alguma, curtiu esse vídeo, curte aí nossa página e se inscreve no canal! Dá um like no vidinho, ative o sino, que iremos fazer mais cachorradas! Então, tá ligado, galera! Segue o canal aí! Valeu! Abraço!